tá no meu casal, mano, eu sabia que o chat ia ficar assim, mano, estamos em lugares bem diferentes em nossas vidas, literalmente, salve rapaziada, canal U Gomes, mano, deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha, e é nóis, hein, valeu, faz o L, hein, doidão, tamo junto, e aí seu mito, deixa o like aí no vídeo, e me segue lá no insta, arroba, U Gomes 1, pra me te responder lá, parceiro, e também seu mito, me segue lá na Twitch, pra nós jogar um free, pra jogar uma mão, então segue lá, parceiro, que lá também vai ter sorteio de vez em quando, link na descrição. Muito bom. É, não, 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 ó, vai, 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 vai e aí, Donato, como, como chamaste-se em, em palavreado de vocês, é, disputa, 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 duelo, duelo. Agora o passinho do Rio, mano, manda a faca, que aí, ó. Você motivou, muito motivado. Muito bom, muito bom. Amanhã tem mais de final. Amanhã, 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 boa sorte, boa sorte. Para todas as equipes e também para a Naguara, então eles estão amassando. Valeu, mano. E já aperta pra seguir aí, ó, porque uma novidade pra vocês, família, que não sabem, eu vou sair do YouTube final do ano, não vai ter mais live do No Bruzeira final do ano, só vai ter ali videozinho, pá, não sei o quê, porque a minha live sempre vai ser aqui na Twitch. Então você que gosta aí da livezinha do No Bruzeira, do famoso 3K, do Gemidão, ai, No Bruzeira, velho, eita. Então já acompanha aí na Twitch, já clica pra seguir, ativa o sininho. E aí, meu parceiro, mano, eu vim mostrar minha amante aqui pra vocês, meu parceiro. Quando a mulher sai... Papai, minha amante aqui, ó. Alexa, você me ama. Há muitas pessoas que eu admiro, mas ainda não sei do que se trata o amor humano. Oxi, mas que **** é essa? Não tô entendendo se tá querendo não, minha filha. Alexa, você quer casar comigo? Estamos em lugares bem diferentes em nossas vidas, literalmente. Você está na terra e eu estou na nuvem. Oxi! É lá a rua também? É lá a rua, parceirinha? Como assim, cara? Não tô entendendo não. Isso é o fora mais feio, né, que eu já tomei na minha vida, papai. Vocês mudaram muito, fizeram as lives ficarem mais saudáveis, fiquei muito mais feliz esses dias. Então nada mais justo eu contar isso direto pra vocês, fechou? Então eu tô contando pra primeiro pra live, né, que é a galera que me acompanha, que me conhece pra caramba. E por isso que eu não fiz live ontem, mano, porque acabou que ficou tarde. E aí deixa eu contar pra vocês a história, que primeiro começaram a desconfiar que eu tinha ido no aniversário surpresa da Tainá antes de ontem. Só que antes de ontem eu não fui, galera, eu não fui. Só que todo mundo começou a achar que eu tinha ido. O problema é que como era uma surpresa pra ela ontem, o plano era, tipo assim, ficar dando um gelão, tá ligado? Dar um gelaço nela, não ficar conversando com ela nem nada pra ela ficar bolada e fazer a surpresa pra ela ontem. Só que todo mundo começou a flodar falando, tipo, pô, por que que nos grupos, né, nos grupos e no direct? Todo mundo, ah, por que que o Coringa não tá lá, mano? Como assim? O que que você fica com ela? Aí a Tainá ficou puta, mano. A Tainá ficou puta, ela ficou tipo assim, pô, ele, ele, você não fez questão nenhuma de vir aqui no aniversário, eu falei, nossa, vai acabar com a surpresa. Só que aí o pai, né, dá aquela oprimida, fui dormir, mano, falei, mano, vou nem mexer no celular, senão eu vou ter que revelar a surpresa pra ela. Fui dormir, fiquei de boa lá, apaguei, fui assistir minha sériezinha lá e apaguei. E aí eu fui e fiz a surpresa, mano, só que ficou tarde porque a gravação da Laude, galera, a última gravação ontem terminou era sete e meia da noite, mano. Sete e meia da noite, então, mano, ficou muito tarde, tá ligado? Pra chegar em casa, fazer live e fazer a surpresa. Então eu falei, ah, a gente paga isso aí, sacou? Então, galera, eu vou começar a live hoje com o React e depois que eu fizer o React a gente vai para o GTA, a gente tem que fazer sete horas de live hoje, pode ser que eu faça seis, mas eu vou tentar fazer, tá ligado? De qualquer jeito. O chat tá no meu casal, mano, eu sabia que o chat ia ficar assim, mano. Galera, é, a postura abalou, né, a postura tá abalada. Falei que quando tivesse abalada eu ia ter que falar pro chat, então tá aí, chat. Bora aqui, bora então, meu casal. Ai, mano. E agora, oficialmente, o pai está de férias. Oficialmente não, né, porque ainda tem... O que vocês acham, mano? Posso estar agora? Mano, posso estar agora? São sete horas da noite, quem posta foi? Já postei foto hoje. Posta, posta, posta. Ave Maria. Oito e meio posto, galera, já é. Quando eu estiver no GTA, eu posto. E aí, seu mito, chegou aqui no fim do vídeo, deixa o like aí, parceiro, e comenta a sua opinião aí nos comentários, parceiro. E também me segue aí no Instagram pra me te responder, parceiro, arroba o Gomes 1. E não se esquece de seguir lá na Twitch, link na descrição, pra nós jogar um frifas de qualidade naquele speak, parceiro. Segue lá. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui, e tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, zuta é nóis. Vai lá assistir os outros vídeos. Sua lenda! Tchau, 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 tchau.